O Tribunal de Contas do Estado do Paraná alterou recentemente as regras para a contratação de advogados e contadores pela administração pública. Para não desobedecer as normas instituídas, foi realizada nesta manhã uma palestra técnica no auditório da CONCAM sobre o assunto. É uma regulamentação no sentido de profissionalizar o meio público municipal. A intenção do Tribunal foi criar a obrigatoriedade de cargos de carreira para contador e para advogado, mas dar também ao prefeito e ao presidente da Câmara a oportunidade de ter o seu profissional de confiança. Então essas regras adequaram um anseio antigo e obviamente vão criar algumas dificuldades, alguns dificultadores, mas a intenção é profissionalizar mesmo o meio público. Prefeitos, advogados e contadores escutaram atentamente o consultor jurídico Jônias. O palestrante foi o autor do documento que iniciou os estudos em basadores das recentes decisões do TSE. O advogado e o contador hoje no meio público municipal, para prefeituras e câmaras, são dois profissionais de extrema necessidade e que estão ligados diretamente à transparência, porque eles cuidam da legalidade, da contabilidade, do dinheiro público e a própria contratação deles já precisa ter em primeira mão e um exemplo de transparência. Os advogados e contadores são peças fundamentais da administração pública, Por isso, é preciso que eles estejam atualizados. O TSE já desaprovou contas e contratações e determinou que profissionais e prefeitos devolvessem aos cofres públicos os valores recebidos. O risco da desaprovação na prestação de contas da prefeitura ou da câmara municipal, nesse exercício de 2009, se não for cumpridas as regras recentes aí do tribunal, e os riscos, obviamente, de uma desaprovação, são grandes e as consequências são graves. A palestra foi promovida pela comunidade dos municípios da região de Campo Morão. A palestra foi promovida pela comunidade dos municípios da região de Campo Morão.